O programa Estação Saúde está de volta. Hoje recebendo aqui no estúdio a dermatologista Mariane Corrêa Fismer. Nós estamos tratando sobre o câncer de pele. Mas antes, uma outra dica de saúde com o doutor Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Nunca é demais a gente sempre alestar. A mulher deve fazer a sua prevenção anualmente. Independente do tempo, a partir dos 40 anos de idade é preconizada uma mamografia por ano. E toda mulher deve fazer o seu exame rotineiro através de um exame médico, através de uma prevenção da palpação da mama mensalmente. E também ficar alerta quanto ao hábito alimentar, quanto aquilo que ela usa, o tipo de atividade que desenvolve. Porque muitas vezes, o estresse, o fator emocional, pode ter influência no desencadeamento, muitas vezes, de uma lesão adormecida na mama. E essa célula, por causa desses fatores externos, muitas vezes, pode desencadear o desenvolvimento do câncer de mama, que representa a multiplicação desordenada de células atípicas. E com isso, muitas vezes, formando um tumor, um pequeno tumor, ele pode crescer, alterar o aspecto da mama, as suas características, acometer os outros órgãos e que leva, muitas vezes, a complicações maiores. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do Câncer. setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrasson 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, para quem estava nos assistindo no primeiro bloco, a gente está conversando sobre o câncer de pele, falamos sobre os fatores de risco, o que é o câncer, o que as pessoas devem observar em casa, como quem ligou a televisão agora. Então, se você tem algum sinal que ele é escuro, se ele apareceu recentemente, se ele é diferente de outros, observe e preste atenção no que a doutora nós estamos conversando, porque está bem interessante. Então, doutora, os tratamentos que tem para o câncer de pele, quais são? Bom, diante de uma lesão suspeita de câncer de pele, o ideal é que a gente tenha a confirmação de que realmente se trata de um câncer de pele. Então, dependendo do tipo, no exame, existem várias modalidades terapêuticas. De uma forma geral, quando a lesão é um pouquinho maior, o tratamento ainda continua sendo a retirada da lesão. Então, é o que nós chamamos de exérise cirúrgica. Então, é retirada da lesão com pontos e sempre avaliar as margens dessa lesão, ou seja, se ela foi retirada por completo. Quando nós falamos do melanoma, que é o mais agressivo, normalmente, mesmo que a gente retire a lesão por completo, dependendo do estágio desse laudo de exame, nós precisamos ampliar para ter uma segurança maior. Porque outras modalidades terapêuticas, outros tipos de tratamento, normalmente, a gente acaba fazendo, nesse caso, quando tem metástase. Então, para o melanoma, o tratamento curativo ainda continua sendo a retirada cirúrgica. Quando nós falamos do carcinoma basocelular e espinocelular, que são tipos de câncer que não metastatizam com tanta frequência, ou seja, não se espalham com tanta frequência, aí, dependendo do tipo desse, do subtipo desse câncer, nós temos a terapia fotodinâmica, que acaba sendo a aplicação de um produto e a aplicação de uma lâmpada para eliminar essa lesão. Nós podemos fazer a crioterapia, que é através de nitrogênio líquido que congela a lesão, com produtos que se utilizem em casa, ou então a retirada cirúrgica e pontos. Isso vai depender do subtipo de câncer. Na maior parte das vezes, o tratamento curativo continua sendo a retirada cirúrgica. Mas, no caso, para fazer esses tratamentos que podem até ser feitos em casa, necessariamente tem que tirar um pedaço para fazer biópsia? O ideal, sim. Quando nós, clinicamente, já temos a certeza desse diagnóstico, muitas vezes a gente já parte para o tratamento tópico. Mas o ideal, do ponto de vista academicamente falando, seria nós termos a certeza do exame anatomopatológico, que se trata de um subtipo específico de câncer de pele, para que se possa fazer aquele tratamento. Porque, às vezes, se ele já for um pouquinho maior, o ideal já é fazer a retirada. Então, vai depender dessa análise mesmo. E nessa retirada, como é que fica a parte de cicatrização? A gente sabe que isso é muito individual. Cada pessoa tem a sua cicatrização, né? Mas é uma cicatriz que deixa a marca? Como é que fica? Depende do tamanho da lesão. E quando nós falamos em tratamento para câncer da pele, nós visamos, primeiramente, resolver o problema. Então, a cicatriz que muitas vezes fica inestética, que a gente chama de ficar ruim, seria um segundo ponto. O ponto mais importante no momento do tratamento é a resolução daquele problema. Deixando a cicatriz, caso ela aconteça de uma forma ruim, para um segundo momento. Tor genético, já que hoje em dia tanta coisa é adquirida geneticamente, né? Se a pessoa tem o melanoma, é possível que outras pessoas da família possam ter? É. Como nós falamos anteriormente, um dos principais fatores de risco é a exposição solar. Mas, principalmente, na questão do melanoma, a história familiar conta muito. Então, tanto é mais frequente a pessoa que já teve um melanoma poder ter um novo melanoma, né? Então, se a pessoa teve diagnóstico de um melanoma, ela tem uma chance maior de ter um novo melanoma. E a história na família. Então, pessoas que já tiveram familiares com melanoma, tem uma chance maior de aparecimento desse tipo de câncer. E a gente sabe que a melhor forma de se proteger do sol é usando o protetor solar, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre ele, assim, a importância, né? O protetor, eu acho que é interessante nós comentarmos em relação à reaplicação, que às vezes é onde muitas pessoas pecam, vamos dizer assim. E também, um outro equívoco é que a gente aplica o protetor e acha que está imune ao sol, né? Então, ah, eu estou com o protetor e eu posso me expor, ficar muito tempo exposta. E não é assim, né? A gente sabe que dependendo do número do protetor, ele vai proteger por um período de tempo delimitado, né? Determinado. Mas mesmo naquele período em que ele estiver protegendo, um pouco da radiação continua passando, né? Então, eu sempre dou como exemplo um protetor 30. Ele filtra cerca de 96% dos raios do sol, mas 4% passam, né? E ele filtra um tipo de radiação, que é a radiação ultravioleta B. O outro tipo, que é a ultravioleta A, nós temos outros produtos nos protetores que acabam filtrando também. A gente só não sabe o quanto ela é filtrada. Diferente da ultravioleta B, que a gente já tem essa certeza um pouquinho maior. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Fique ligado com a gente, porque está bem interessante.